Música O que mudou no Recife um ano depois do prefeito Geraldo Júlio ter assumido o comando da cidade? Será que a capital pernambucana avançou quando o assunto é o trânsito, calçamento e saúde? E a campanha Eu Amo Recife, lançada na primeira quinzena de janeiro, deu certo? A cidade está mais limpa? O ponto de vista de hoje recebe o prefeito Geraldo Júlio, que trabalha em média 15 horas por dia e com um orçamento de pouco mais de 4 bilhões de reais, administra uma cidade com 1 milhão e 600 mil moradores e que em 2014, com a Copa do Mundo, deve receber 405 mil turistas. Prefeito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu começo fazendo uma pergunta de uma campanha que o senhor lançou logo no início, assim que o senhor assumiu este ano a prefeitura do Recife. Eu Amo Recife, uma campanha muito bonita. Essa campanha, ela deu certo? O senhor acredita que a população conseguiu entender a mensagem, colocar em prática o que se pretendia? Deu sim, Aline. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa. Um abraço para você que está em casa nos assistindo. A campanha, ela foi uma coisa importante para a gente resgatar o sentimento das pessoas, a esperança das pessoas na possibilidade de uma vida melhor no Recife. Eu acho que isso é muito importante. Nós fizemos atividades básicas, como limpeza, controle urbano, organização da cidade. Iniciamos ações do nosso programa de governo, como o Hospital da Mulher, com o Paz, o Pinha. Mas fizemos uma coisa importante, que foi levar as pessoas de volta para a rua, fazer com que as pessoas possam curtir a cidade, ter o seu lazer na cidade. Um concurso, por exemplo, de decoração junina, onde as pessoas puderam enfeitar suas ruas, botar a cadeira de balança na calçada, se juntar, encontrar os vizinhos e poder enfeitar a sua rua. Uma coisa importante, o programa Recife Antigo de coração, que leva as pessoas para o Recife Antigo aos domingos. A pessoa vai com a família, passa o domingo inteiro, tem patim, tem bicicleta, tem skate, tem jogo de basquete, a feirinha. São várias atividades que acontecem no Recife Antigo, as pessoas indo à rua. E a campanha no Recife foi isso, fazer as pessoas voltarem a ter um sentimento de afetividade pelo Recife e, sobretudo, resgatar uma esperança de que é possível, sim, uma vida melhor no Recife, se todos nós estivermos juntos com esse objetivo. A Prefeitura fazendo um esforço para fazer a sua parte e a sociedade também. Uma demonstração, acho que desse amor, e que eu acho que a campanha conseguiu atingir, e que veio com os passeios de bicicleta, né? Virou uma febre hoje, quando chegou o final de semana, os feriados, e que as pessoas saem para pedalar pela cidade. Pois é, são locais onde as pessoas passam de carro, muitas vezes no ano, né? E, às vezes, de vidro fechado, ar-condicionado ligado, não estão nem identificando direito por onde estão passando. E de bicicleta, para uma bicicleta, descem, fazem uma fotografia, a gente leva as crianças, né? Então, a pessoa passa a ver a cidade de uma forma diferente, né? De uma forma mais próxima, mais ligada, é na hora do lazer, é na hora que as pessoas estão curtindo a cidade. Eu acho que isso é muito importante. A ciclofaixa tem exatamente esse papel, fazer, criar esse vínculo das pessoas com a cidade. Quando a gente tiver mais cuidado com a nossa cidade, quando a gente tiver a expectativa de que a vida pode ser melhor no Recife, eu tenho certeza que a gente vai cuidar muito melhor dela também. E essas ciclofaixas, elas vão ser ampliadas? Sim, essa ciclofaixa que está aí colocada é uma ciclofaixa de turismo e lazer, né? Ela começou com dois ramais, o norte e o sul, já foi feito ramal também, que vai até a Lagoa do Araçá. Agora, tem as ciclovias que têm o objetivo aí de mobilidade, né? Porque tem muito trabalhador que ao longo da semana vai para o trabalho de bicicleta. É isso aí. Esse é um desafio, é a gente poder permitir que essas pessoas que usam bicicleta no dia a dia possam usar sem precisar desafiar o trânsito, né? Desafiar os carros, ônibus, caminhões. Não, tem que ter uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Rotas que sejam destinadas ao uso da bicicleta. Tem que ter também bicicletário, né? Nos vários pontos da cidade para que as pessoas possam parar. Nós conseguimos já colocar 16. E tem que incentivar também que as empresas, os locais de trabalho possam colocar vestiários para que as pessoas possam também usar a bicicleta no dia a dia. E não só a bicicleta. Se locomover a pé também, Leandro. Eu, por exemplo, já fui muitas vezes esse ano para a prefeitura a pé. Eu moro a 5,5 km da prefeitura e fui diversas vezes a pé para a prefeitura. E o senhor sai cedinho de casa e vai a pé? É, em torno de 6,45, né? E já fui a pé para a prefeitura muitas vezes. Quer dizer, quando as pessoas começarem a usar mais essa alternativa de mobilidade, com certeza a gente vai melhorar a mobilidade na cidade. Agora, quando o senhor fala em andar a pé na cidade do Recife, tem um outro problema mais sério, que são as calçadas. As situações das calçadas irregulares, com buracos, com obstáculos na frente. Muitas vezes é a árvore, é um poste, é a lixeira. São os donos de bares que deixam mesa, cadeira. Quer dizer, tem diversos obstáculos. Como conseguir resolver isso? A cidade viveu um período de violência. E muita gente saiu das ruas, praticamente se escondeu em casa. Só estava na rua por obrigação. E agora as pessoas querem estar na rua por prazer de estar nas ruas. E usar as calçadas. As pessoas encontraram as calçadas cheias de obstrução, como o senhor acabou de falar. Com barracas, com pessoas usando calçada como estacionamento. Estabelecimentos comerciais que usam calçada como se fosse parte do seu estacionamento. E a gente começou a remover essas coisas. Pinos de ferro colocados em calçadas. A gente começou a fazer a remoção dessas coisas. Desobstruir para que a calçada seja, de fato, um local de passagem para as pessoas que por ali estão passando. Isso é uma ação muito importante que a gente quer fazer, além da própria recuperação. A gente recuperou algumas calçadas lá no centro da cidade, a Rua das Flores, que foi toda recuperada. Muitas outras estão... A gente está removendo aquele gelo baiano de meia tonelada. E fazendo o canteiro e fazendo a calçada. Já foram 350 gelos baianos daquele grande, lá na Mascarinha de Moraes, que nós retiramos. Estamos fazendo a calçadinha, fazendo o canteiro. Estamos fazendo uma calçada importante, que é lá na Padre Lemos, lá em Casa Amarela. Uma calçada por ano, milhares de pessoas passam praticamente todos os dias, a gente está fazendo. Agora, prefeito, a prefeitura vai recuperar as calçadas em toda a cidade? Ou isso vai ter um ônus? Ou um morador, né? Ou comerciante, o proprietário daquele espaço, ele vai ser responsável pela calçada? A gente vai precisar do morador também. Nós estamos fazendo calçadas junto dos centros comerciais. Em Casa Amarela, em Água Fria, em Biberibe. A gente está fazendo calçada no centro da cidade, isso é importante. Em grandes corredores, nós vamos fazer as calçadas também. Estamos fazendo as calçadas da Policlínica Alessa de Andrade, da Albert Seme, fizemos a da Barros Lima. Vamos fazer de várias escolas municipais. Mas vamos precisar que as pessoas possam fazer as suas calçadas também, para poder ajudar todo mundo que quer andar pela cidade. Agora, isso o senhor espera, assim, a colaboração? Ou vai ter um desconto em IPTU? Ou vai ter um prêmio US, de alguma maneira? Ou vai ser cobrado realmente? Já que as pessoas pagam IPTU, você vai ser obrigado a consertar a sua calçada, para não deixar com buraco ou simplesmente no chão batido? Eu acho que a primeira ação da Prefeitura em relação à calçada não podia ser somente exigir do morador. Então, a gente primeiro começou com desobstrução de calçadas que estavam com uma série de obstáculos. A gente agora está fazendo as calçadas, que estão a cargo da responsabilidade da Prefeitura. E agora a gente vai começar a fazer a cobrança também. Primeiro incentivar as pessoas a fazer e depois a fazer a cobrança mesmo. Mas que forma vai vir esse incentivo? O incentivo é a gente mostrando que a Prefeitura está fazendo a parte dela. Está investindo pesado nas calçadas. Tem, inclusive, um programa de captação de recursos, junto ao Ministério das Cidades, de 100 milhões de reais. A gente está até agora com um contrato de 20 milhões, mas a gente tem a expectativa desse de 100. E depois a gente vai fazer campanhas incentivando o morador a fazer a sua calçada. Bom, nós falamos em IPTU e quando chega essa época do ano as pessoas já ficam preocupadas. Vai vir o IPTU, vamos ter reajuste, não vamos ter reajuste. Poderá, se um dia, ter uma diminuição desse valor? O que pode se esperar para o IPTU do próximo ano? O IPTU do próximo ano a gente já anunciou, a gente deu somente o índice de reajuste da inflação. É isso que está previsto em lei, assim como os outros municípios da região metropolitana. Então é somente o reajuste da inflação que vai acontecer no próximo ano. Agora o senhor está fechando o seco para quem está aí com o IPTU atrasado de vários anos para ser cobrado realmente. É, a gente tem que fazer, é uma obrigação do gestor público, cobrar a dívida ativa, porque a gente precisa realizar as ações que a população espera. Então a gente tem a característica também, a responsabilidade também de cobrar. Então é importante fazer isso e a gente vai cobrar. Não só o IPTU, mas os outros impostos também devidos, como o ISS, o ITBI. A gente vai fazer essa cobrança e a obrigação do gestor público. Nós precisamos desse recurso para poder fazer as ações. Tá, falando em conceitar, em arrumar a cidade. Ano que vem é o ano da Copa. A Recife está pronta ou faltam muitas obras para que ela possa ficar pronta para receber a Copa do Mundo? São 13 obras a cargo do governo federal, do governo estadual e da prefeitura do Recife. A que está a cargo da prefeitura do Recife é a Via Mangue, uma obra que eu encontrei com 40% realizado. Hoje já vai com 82% realizado. Está cumprindo o cronograma para terminar até abril. Agora com alguns problemas, né? É, a gente tem problemas de projeto, né? Porque a Via Mangue, quando ela chega de quem vem da Zona Sul para o centro, ela encontra a Antônio de Góes ali após o túnel da Irlanda Bandeira. E ali já é um semáforo que hoje em dia ele é complicado e com a carga da Via Mangue vai ficar ainda mais complicado. Então vai demandar novas obras a serem realizadas. Qual que é a solução? É, a possibilidade, a engenharia está apontando, é prolongar o túnel por debaixo do Antônio de Góes e passar por trás do DENIT. Mas essa é uma obra de longo prazo. Para curto prazo a gente vai precisar fazer uma operação de tráfego ali que possa melhorar e quem usa a Via Mangue poder passar por ali chegando assim. Quer dizer, ela vai ser concluída até abril, maio, por conta da Copa do Mundo, mas na sequência ainda há um projeto novo, porque senão ninguém vai conseguir andar naquele trecho. Pois é, vai ser necessário sim fazer mais obra para que ela de fato possa cumprir o seu papel. E com relação às outras ações para a Copa do Mundo, a gente está cuidando, já concluí oito obras de alagamento para impedir. Agora, o mais importante mesmo para o próximo ano é cuidar do morador do Recife. Eu dou mais importância e preferência ao morador do Recife, fazer com que a vida fique boa para o morador. Se ela estiver boa para o morador, quem vier para a Copa do Mundo vai gostar da cidade também. Então o que falta para o morador poder se sentir bem na cidade dele? Falta muita coisa. O Recife é uma cidade que tem muita pobreza, muita desigualdade. A gente tem que fazer muitos investimentos. A gente tem feito investimentos importantes, por exemplo, nas ruas da cidade. Esse ano a gente vai aplicar 56 milhões de reais em recapiamento, troca de placas de concreto, contra uma média histórica ano a ano de 10 milhões. Então a gente está fazendo cinco vezes mais esse ano. Somente de ruas recapiadas no Recife, nós já fizemos 130 quilômetros. É como se a gente fizesse duas faixas daqui até Caruaru, é o que a gente já recapiou aqui dentro da cidade. Mas ainda falta muito, porque existem ainda muitos buracos pela cidade. Falta. E a gente tem muitas ruas de leite natural, ruas de areia, de barro. Isso é um trabalho que também a gente vai precisar de muita captação de recursos, muito dinheiro que vai ter que vir do governo federal para a gente poder fazer drenagem e pavimentação. São muitas ruas na cidade que precisam disso. Como é que ficam os casos? Às vezes a gente recebe aqui na TV denúncias de moradores, a minha rua não está calçada, ou seja, está do chão batido, mas quando a gente busca uma resposta na prefeitura, lá consta como calçada e na realidade não é. Situações como essa, como é que fica? Na verdade a prefeitura está fazendo esse cadastro. Eu escutei isso diversas vezes. Na realidade eu contratei uma empresa que vai fazer um trabalho de planejamento de como a gente cuidar melhor de nossas ruas e nesse trabalho vai fazer um cadastramento de todas as ruas da cidade, da situação que se encontra. Tem ruas que nunca foram calçadas, tem rua que um dia foi calçada e hoje está em leite natural novamente. Então a gente precisa desse cadastro para poder ir tomando decisão. Enquanto isso, eu estou captando 150 milhões junto ao governo federal para fazer pavimentação de rua na cidade. E esse dinheiro vem? A gente tem a expectativa que ele venha. Está em processo de captação, de negociação, já foi qualificado pelo PAC, mas a gente precisa assinar os contratos e fazer com que esse recurso venha. Bom, no próximo bloco você fica sabendo o que deu certo e o que será prioridade. Aliás, o que não deu certo e o que será prioridade em 2014. A gente volta rapidinho. O ponto de vista de hoje recebe o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que faz um balanço do primeiro ano de gestão. E prefeito, a arrecadação do município neste ano aumentou ou não? Nós conseguimos um aumento de 10%. O que a gente recebe do Estado, da Cotaparte CMS, aumentou 9,5%. Mas o que a gente recebe da União, do Fundo de Participação dos Municípios, teve uma queda de 4% em relação ao ano passado. Isso aconteceu com os outros municípios no interior do Estado, no Nordeste inteiro. O que endurece muito as contas dos municípios, sobretudo os municípios menores. Mas nós conseguimos esse acréscimo aí, fazendo a receita própria crescer 12%. Então, ao todo, a gente conseguiu 10% de crescimento na receita do Recife. Isso corresponde a quanto? Isso corresponde a pouco mais de 350 milhões de reais. É mais ou menos esse dado em relação ao ano passado de crescimento. Agora, com esse acréscimo que o senhor conseguiu de quase 10%, deu para fazer investimentos ou foi a conta pela receita? Nada de novo? É muito duro. As prefeituras investirem hoje em dia é uma tarefa difícil. Mas no Recife a gente conseguiu um bom resultado. Esse ano a gente passou de 400 milhões de reais de investimento. Se a gente comparar isso com o primeiro ano de gestão na série histórica, a gente está falando no número de 120. Então, de 120 para 400, a gente fez mais de três vezes o que era a série histórica. Na educação, a gente vai chegar a pouco mais de 70 milhões de reais, próximo de 75 milhões, o que é mais do que os últimos 10 anos. E na saúde, a gente deve chegar a 40 milhões de reais, o que vai ser mais do que os últimos 6 anos. Então, em um ano na educação, a gente investe em mais do que 10 anos somados. É um investimento bastante importante. E esses 430, que representam três vezes mais o que era investido pelo governo do Recife, no primeiro ano de governo, também é um investimento muito expressivo. Tá, quando o senhor fala em saúde, o senhor prometeu as upinhas, prometeu o hospital da mulher. É claro, nem tudo viria no primeiro ano de gestão. Mas o que disso a gente já pode considerar com o concreto? Olha só, o hospital da mulher, que é o primeiro grande hospital construído pela Prefeitura do Recife em toda a sua história. A Prefeitura do Recife nunca construiu um hospital desse porte, de 110 leitos, uma obra de 58 milhões de reais. Nós conseguimos o terreno, fizemos o projeto, fizemos a licitação, contratamos. Em abril, a gente começou a obra e a obra já está hoje na segunda laje, com quase 50% de sua execução. No segundo ano do nosso governo, nós já estaremos entregando as mulheres do Recife ao hospital da mulher, com a maternidade de alto risco dentro. Agora, Prefeito, houve a preocupação de rápido, né? Porque uma obra a gente não construiu, ainda mais um hospital assim, não se constrói da noite para o dia. Há preocupação de onde trazer, onde conseguir a equipe médica, os funcionários, enfermeiro, assistente médico, maquero e principalmente médicos. É muito importante, né? Esse ano a gente nomeou 867 profissionais na saúde no Recife. Mais de 200 médicos foram nomeados. Essa é uma ação importante, porque a gente consegue fazer rápido essa nomeação e ela muda a situação de quem está sendo atendido de maneira imediata. Você chegar hoje no posto de saúde, que é o caso de muitas vezes acontecer, não ter o médico, chegar numa policlínica, não ter o médico à disposição, é muito complicado para quem está sendo atendido. Por isso a gente cuidou de fazer muitas nomeações. Agentes comunitários de saúde, agentes de enemias, aqueles que cuidam principalmente da dengue, médicos, enfermeiros, a gente fez muitas nomeações. Esses médicos que passaram do concurso, que foram nomeados, que foram chamados, de fato eles estão trabalhando ou eles foram e recusaram, voltaram? Não, a gente teve alguns que não aceitaram, quer dizer, não se apresentaram, mas a gente já fez a nomeação para substituir. Então a gente tem aí 867 novos profissionais na saúde do Recife. O Recife também recebeu médicos de fora da campanha, né? Mais médicos do governo federal. Recebeu um pequeno número, né? Porque a campanha priorizou municípios do interior, principalmente municípios do interior do estado, mas a gente recebeu alguns médicos de fora também. No concurso que teve, a Prefeitura já chamou médicos, chamou enfermeiros, assistentes, vários profissionais. Existem ainda, e isso é até uma pergunta que várias pessoas têm feito, essas pessoas têm feito para a gente, no dia a dia, na TV. Se, por exemplo, quem passou, os químicos, por exemplo, que passaram, foram aprovados, saíram do diário oficial, mas é que até hoje não foram chamados. Há ainda esperança em função do hospital, das novas upinhas que vão vir pela frente? Nós vamos precisar, sim. Essas pessoas passaram no concurso, estão aguardando. Nós vamos fazer nomeações ainda para a UPA Especialidade, para o hospital, para os postos de saúde, para as upinhas que estão sendo construídas também. Então, nós vamos fazer ainda muitas nomeações durante os quatro anos da nossa gestão. Mas isso dá para esperar para o próximo ano? No próximo ano. Porque as pessoas estão ansiosas, né? Se viram o nome do diário oficial, vão ser chamadas. Nós diminuímos um pouco essa ansiedade deles pelos 867 que nomeamos. Mas a gente só pode fazer a nomeação fazendo a conta, vendo se tem o dinheiro, se está equilibrado, como é que vai fazer para pagar o salário. Então, a gente nomeou muita gente, vai continuar nomeando no próximo ano, sim. O senhor já tem o orçamento para o ano que vem? A gente aprovou na Câmara Municipal já o orçamento do ano que vem, o orçamento que prevê a gente conseguir ampliar os investimentos ainda mais na cidade. Em torno de quanto? A gente quer chegar a 500 milhões de reais de investimento agora, nesse ano de 2014. Olha, muito dinheiro. Prefeito, o que não deu certo neste primeiro ano? Eu acho que a dificuldade que nós enfrentamos esse ano foi o prolongamento da chuva. Nós preparamos uma operação chamada Operação Verão, que era a operação exatamente de fazer recapiamento das vias, não fazer somente o tapa-buraco, e de fazer troca daquelas placas de concreto nas nossas grandes avenidas. Nas Carinhas de Moraes, Avenida Norte, Agamemnon Magalhães, essas que são de concreto. E a gente queria ter começado isso mais cedo. A chuva se prolongou, choveu o mês de agosto inteiro, setembro, outubro ainda teve chuva, para a gente poder entrar com essa operação nas ruas da cidade. Esse foi um fator que atrapalhou o planejamento que nós havíamos feito. Mas a gente entrou com muita força. A partir de meados de outubro, novembro principalmente, a gente entrou com muita força, fazendo essa ação nas ruas da cidade, que a gente vai precisar fazer durante o verão inteiro, para poder enfrentar o próximo inverno. A gente conhece a história do Recife no inverno, sabe que é uma coisa muito difícil, um momento difícil que a cidade passa, e a gente quer aproveitar o verão para fazer o máximo possível. Prefeito, nós falamos no primeiro bloco, rapidamente, e eu queria voltar nesse assunto, que é a questão do lixo na cidade. O sol começou bem o ano, a gestão com campanhas do centro, nos bairros mais afastados, na periferia. Mas existe um trabalho que se fala muito em meio ambiente, de você ter o lixo reciclável e do lixo orgânico. Nesse sentido, em que avançamos? A gente aumentou de dois para cinco o número de caminhões que fazem a coleta seletiva no Recife. Então, mais do que dobrou a coleta seletiva no Recife. De outro lado, a gente fez um planejamento. Nós montamos um planejamento para implantar ecoestações na cidade, que são aqueles espaços, né? O primeiro foi já inaugurado, nós já implantamos ali na Gaminô Magalhães, que é o primeiro espaço para receber um tipo de lixo que as pessoas não tinham opção. Uma poda de uma árvore, um resto de metralha dentro de casa, um sofá, uma geladeira, um móvel velho, um ventilador. Quer dizer, essas coisas que a pessoa não tinha onde colocar. Normalmente, arranjava alguém para carregar. Ou então, jogava num canal do rio e aí... Vai para um canal, vai para um terreno baldio, vai para uma calçada, vai para uma rua, vai para qualquer lugar que não é o caminho certo. Agora, entregando na ecoestação, e a entrega é de graça, né? A prefeitura recebe gratuitamente esse tipo de material. Lá, o que é reutilizável vai para a reutilização, o que é reciclável vai para a reciclagem. E o que não é, vai para o aterro sanitário. Então, a primeira ecoestação já está funcionando. Nós vamos ter mais seis na cidade, permitindo que as pessoas possam colaborar com esse processo também. A pessoa só tem o trabalho de pegar o objeto, no caso, um sofá, uma cama velha. E levar até essa ecoestação. E vai entregar gratuitamente, de lá a destinação vai ser correta. Tá, o senhor já tem esses outros pontos que vão começar a funcionar na cidade? Vão ficar geograficamente espalhados nas seis RPAs, né? Para poder facilitar, para poder o cidadão conseguir entregar perto de casa. Tá certo. Prefeito, prefeito, o que o senhor acha que marcou esses primeiros 12 meses? Eu acho que o trabalho, né? O trabalho, a determinação, o empenho da gente. E essa renovação da esperança de que a vida no Recife pode ser melhor, se todo mundo trabalhar nesse caminho. Eu acho que esse resgate é uma marca importante desse primeiro ano da nossa gestão. Quer dizer, o senhor procura buscar pelo emocional, pelo coração das pessoas, para a gente poder consertar, a organizar a cidade. É, a cidade é nossa, né? A cidade é do Recifense, a cidade é das pessoas. E a gente precisa que todos estejam bem com a cidade, para que a cidade também fique bem. Eu acho que essa é uma coisa importante. Quando a gente se sente bem na nossa cidade, quando a gente quer ter o nosso lazer, quer ter o prazer de estar com a nossa família nas ruas, na cidade, a gente vai cuidando melhor dela. A gente fez uma ação, por exemplo, educativa, que foi a ação do lixômetro. É um cesto de lixo de três metros de altura, que está no centro da cidade, em ruas que a gente varre seis, oito vezes por dia. É, que a gente está guardando essa varrição do dia e mostrando que três metros de altura são ocupados por lixo jogado no chão em apenas um dia, em um único dia. Então, a gente está fazendo campanhas nesse sentido, campanhas de educação, para que a gente possa cuidar melhor da nossa cidade, todo mundo junto. A prefeitura fazendo muito esforço, lutando para fazer a parte dela e a população ajudando também. Mas a população tem dado essa ajuda. Estou entusiasmado com isso. Acho que a gente está num bom caminho. Eu fui eleito para liderar um processo de mudança na cidade. E eu acho que nós demos início a essa mudança. O Recife já mudou? Já iniciou o processo de mudança, para o qual eu fui eleito. É a minha responsabilidade. A nossa equipe está empenhada nisso. E a gente está vendo no sentimento das pessoas isso acontecer também. Bom, o Natal, a cidade ganhou cores, né? Para aí a expectativa de um ano novo de 2014. E que mensagem, o que o senhor diria, o que as pessoas podem esperar do prefeito-geral do julho em 2014? Muito trabalho, a mesma dedicação, o mesmo empenho que a gente teve nesse ano, entusiasmo de toda a equipe da prefeitura. E o ano de 2014 é marcado por algumas entregas. Uma entrega interessante de 2014 vai ser o Geraldão. Um equipamento que todo Recifense gosta. Já teve alguma história lá. Os shows que aconteciam, os jogos de seleção brasileira, de futebol de salão, de vôlei que aconteceram lá. A gente vai entregar o Geraldão de volta ao Recifense. O Hospital da Mulher vai ficar pronto. Algumas upinhas serão inauguradas. Nós vamos continuar trabalhando nas ruas da cidade, na pavimentação, na iluminação. Então vamos continuar fazendo esse trabalho na cidade, entregando nossos compromissos do programa de governo. Eu acho que isso é importante. E tem uma questão, que é a questão da mobilidade, o trânsito, como diminuir os congestionamentos, como aliviar o trânsito. Porque ninguém aguenta mais passar uma hora, uma hora e meia do trânsito. E a preocupação que com a chegada dos festejos juninos, mas da Copa do Mundo, a situação fica ainda pior. A gente tem que inverter a prioridade. Toda cidade que apostou exclusivamente no transporte individual, ou seja, cada um ter o seu carro, já voltou atrás. Já decidiu mudar essa perspectiva. O Recife havia feito esse caminho e a gente começou a inverter esse processo. As pessoas puderem resolver algumas questões da sua vida cotidiana a pé, poder ter uso de transporte alternativo, como a bicicleta. E, sobretudo, o transporte público de qualidade. A gente começou a implantar as faixas azul agora na cidade. Vamos passar o ano 2014 inteiro implantando, quer dizer, favorecendo aqueles que usam o transporte público. Mais de 70% da nossa população ainda usa o transporte público. A gente quer que esse número cresça. Esse transporte público tem que oferecer um deslocamento mais rápido. E, para isso, a faixa azul, que é uma faixa destinada ao ônibus, ela vai ser implantada em diversas áreas da cidade para que o transporte público possa andar mais rápido, oferecendo mais qualidade de vida às pessoas. Vamos fazer também gestão de trânsito. A gente entrou com os orientadores de trânsito. A gente já viu, nesses últimos dias, espalhados pela cidade, nos principais cruzamentos. Eles começaram, são cerca de 60 que começaram na Gabinão Magalhães. Vão agora ser ampliados. Vamos chegar a diversos corredores. Até junho, a gente vai ter 400 orientadores de trânsito espalhados pela cidade. E os agentes também. A prefeitura só tinha 500 agentes. E a gente vai fazer um concurso agora. Já estamos lançando. Fizemos um acordo. Aprovamos o plano de cargos da Guarda Municipal. Mudamos de 6 para 8 horas. Melhorando o expediente. E a gente, no segundo semestre do próximo ano, quer estar nomeando mais gente. Para a gente ter mais presença da prefeitura nas ruas da cidade. Prefeito, o nosso tempo está chegando ao fim. Mas eu gostaria de perguntar, apesar de 2012 ser um ano de eleição, uma eleição para governo do Estado, isso não vai atrapalhar a administração da cidade. Ela vai continuar andando e com o senhor à frente. Nós vamos continuar trabalhando intensamente. Essa coisa do Brasil ter eleições a cada dois anos não pode mexer com a administração pública o tempo inteiro. Então, no próximo ano, a eleição é a eleição nacional. Nós temos aí as eleições do governo do Estado também. Mas a prefeitura vai continuar no mesmo ritmo. É claro que, como agente político, eu vou trabalhar nas eleições nacionais. Nós temos a perspectiva do nosso partido, o PSB, ter uma candidatura, a candidatura do governador Eduardo Campos. Nós estaríamos empenhados nessa candidatura, estaríamos cuidando da cidade também, fazendo isso com muita força, com o mesmo ritmo, com a mesma determinação que a gente fez esse ano. Ok, prefeito Geraldo Júlio, muito obrigada pela presença do senhor. A gente espera em 2014, assim, de sucesso, trabalho e vitórias, certo? E nós estamos aqui. Pois é. As ordens, quando o senhor quiser voltar. Eu é que agradeço, desejo a todos um bom Natal, um grande ano novo. e que 2014 possa ser um belo ano para o Recife, de muito trabalho e de muita unidade. O Recife todo se juntando para a gente ter uma vida melhor na cidade. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote os nossos endereços eletrônicos. facebook.com.br e pelo Twitter, deixe o seu recado em arroba ponto de vista 4. Gente, um bom fim de semana e até a próxima semana. Você gostou do programa? Assista o Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, todos os sábados, às 5h50 da tarde. E eu estou esperando por você. TV Tribuna, o canal da gente.